Uuuuh, o que temos aqui? Super chiclete e surpresa de chocolate? Três palavras, eu tô dentro! Vamos lá, meninas! Vamos ver quão boas essas delicinhas são! Okidoki! Elas são incrivelmente grandes! E tão super docinhas! A vida é boa por aqui! Ah! Uh! E aí vem as bolhas! Manda ver, Carrie! Oh, cara! Como isso é possível? Sei lá, mas acho que é hora do desafio! Da hora! Vai! Mandaram bem! Pasta de chocolate! E pra Kate? Não é nada comparado a esse mega pote de doces! Aproveite, mocinha! E, Kate, vamos chuchar nessa pasta de chiclete! Escovar os dentes ficou dez vezes mais divertido! Quê? De jeito nenhum! Sinto muito! Sem problemas, chatona! Nós vamos ter a nossa diversão! Hum! Chicletoso! Nham-nham! E agora é hora das bolhas! Hã? Coloque no cone! Adicione seu chantilly! Tão gostoso! Ah! Uh! A Carrie tá pronta pra trocar tudo por aquele cone! Feito e feito! Kate conseguiu o que queria! E a Carrie vai ter uma surpresa! Nós queremos muito ver isso! Morde! Ah! Boa, Kate! Ah! Que grudento! Ei, ei! Olha! Uau! Torre de chiclete pra Mia! Super fofo! Vai levar algum tempo pra você comer tudo isso? Tadinha da Jess! Eu também ficaria com inveja! Hã? Bolha de ouvido? Ah! Vemos algo novo todo dia por aqui! Ah! Vamos lá, Jess! Você tem que ficar impressionada com esse nariz! Oh! Minha! Nossa! Um animal de balão do nariz? Como você tá fazendo isso? Caquinha não inclusa na sua compra! Ai! Chato! Ok! Ah! Oh! Não me diga que isso é o que eu tô pensando! Cara! Que seja! Menina chiclete! O que significa elasticidade máxima! Minha nossa! Ou seja, podemos fazer uma super coleta de doces? Olha só! Como você conseguiu tantos docinhos assim? Wink, wink! Muito bem, Jess! Mas parece que a Mia tá na nossa cola! Ok! Sopre ela! Ela tá derretendo! Ela tá derretendo! Meliva chiclete! Não! Prontas pro próximo lanchinho? Olhos de gelatina! Sinto muito, Jess! É o dia da Mia! De qualquer forma, a Jess tá feliz por ter um! E tá muito bom! Mas ela vai querer mais! Será que a Mia tá pensando em dividir? Não! Tá bom! Aiô! Kate! Divide um lanche! Um desentupidor? Não! Ouvi alto e claro! Obrigada, amiga! Mas o quê? O que tem nesse baú? Ora, são todas as guloseimas com que você poderia sonhar! Aproveite! Uh! Ah! Gummy! Boa! De novo, de novo! Ah! Sinto muito, sinto muito! O que a Kate tá fazendo com... Um zumbi? Ah, não! Seus olhos... Ah! Tão ali! Fiu! Essa foi por pouco! Pode crer! Ah! Ok! Tchau, tchau, senhorita zumbi! O que acabou de acontecer? Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Chips de chiclete? Chips de chocolate? Ah, e a vida no século 21! Tchau! Divertam-se, minhas amigas! Ah! Olha esses chips rosa! Hum! Carey Berry! O que você acha? Quer trocar? Kate diz... De jeito nenhum! Mas por quê? Bem, talvez ela considere uma troca! Muahaha! Kate dá à Carrie batatinhas picantes de alho chuchadas em chocolate! Ai, cara! Kate! Ei, senhorita alho! Prepare-se pra encontrar seu oponente! Bum! Chiclete entrou na briga! É hora da disputa! Modalidade e sabor! Uuuu! Bum! Que nocaute! Uuuu! Replay! Chiclete salva o dia! O que você tem aí, Stacey? Uh, isso é interessante! Pasta de dente de chiclete! Vamos provar esse doce estranho! Que jeito de deixar o escovar de dentes divertido, hein? Sim, sim! Aproveite! O que você acha disso, Elsie? Legal, né? Eu acho que sim! Mas onde tá o doce da Elsa? Não é justo! Ei, bela bolha aí! Hum, isso! Snap! Ok, subiu o nível, hein? A super escova! Mas onde tá sua super pasta? Minha nossa! Só dá pra sonhar com essa pasta de doce! Você consegue levantar isso aí? Parece que o da Stacey é só uma amostra grátis! Tamanho de imagem até! Vamos lá, Elsa! Parece delicioso! Agora é a questão do momento! Como você vai colocar isso na sua boca? Ah, sim! Legal! E não deixa nenhuma marca no seu rosto! Espera! Espera! Não voe! Não voe! Ahn... Boa viagem! Como a gente traz ela de volta? Pensa rápido! Ok! Talvez pensar um pouco mais? Bem-vinda de volta! Stacey, você tem sorte de não errar o alvo! Isso poderia ter sido muito pior! Ah, Elsa! Bem-vinda de volta ao planeta Terra! Sentimos a sua falta! E de nada! Dia, Stacey! Meninas! Uou! Hoje temos muitos doces! Ah! Hum! E pra Carrie? Um bifê de chocolate à vontade! Caraca! Cê se deu bem, hein? Hum! Feliz? Hum! Kate quer um pouco de chocolate! Quer dividir? Nopes! A Carrie não quer dividir, não! Sacanagem! Uou! Menin, é você? Uf! A Kate não vai aceitar isso! Ok, ok! Carrie tá construindo suas defesas! Qualquer coisa pra proteger o seu precioso chocolate em paz! Eu acho que isso deve servir! Agora de volta às delícias, sim! Ah! Mas a Carrie ainda não acabou! Sinto cheiro de problemas! Carrie, eu super te ajudaria! Porque eu tenho a sensação de que esse mega balão tem algo a ver com você! Arte em bolha de balão? Deu! Daora! Mas vamos precisar de algo mais forte! O que será que ela vai fazer? Ok! Beleza! Só faltam mais alguns! Ah! 50 quilos de puro poder! E chiclete? Fiu! Esse negócio é pesado! É hora de mandar ver! Ah, Carrie! Que nojento! Talvez exagerar um pouquinho! Stacy! Nossa amiga! Olha só aquela montanha de tesouros! Por favor, dê uma mordida! Faça isso por todos nós! E Elsa? Nossa! Tão gostoso! E... Vai nessa! Queremos te agradecer por comer esse chiclete da maneira adequada! Agora, Elsa! Vai! Só um pacote? Saco! Se pelo menos a Elsa tivesse um monte tipo a Stacy, ela estaria arrasando com algum poder de fogo! Ah, bem! Vamos ficar felizes com o que temos! Esse... Único... Pedacinho... De chiclete! Deve ter algo que possamos fazer! Sim! Tudo bem, rolinho! Hora do trabalho! O negócio todo? E... Sopra! Elsa! Não! Me poupe! Isso é incrível! Ah! Ele estourou na Stacy! Que doideira! Foi mal, amiga! Uou! Ah, olá, querida linda princesa rosa! Linda, definitivamente linda! Talvez a Elsa até tenha te feito um favor! E aqui tá a melhor parte! Ela é super elástica! Isso mesmo! E ela vai pegar aquele chiclete! Muito obrigada! Aproveite! E melhor sorte da próxima vez, Elsie! Se danou! Que dia! Roda os erros de gravação! Muito obrigada por assistir! Tente nos acompanhar! Se inscreve e aperte o sininho pra receber as notificações dos nossos vídeos! Nos vemos na próxima! E aí E aí E aí